Monte Cristo aí, você poderia destacar pra gente o time principal rival do Monte Cristo, né? Aquele dentro de campo ali que o Monte Cristo quando joga fala, eu tenho que vencer esse time. É, rapaz, lá em Suzano tem vários adversários com irmãos, né? E a gente tinha muito clássico mesmo, resolvido com o Bola Branca na época, né? Mas o Bola Branca, por alguns motivos, questões de adequação de local e diretoria, eles foram perdendo certa força, né? Então a gente tem lá o Corpês, que é um time muito antigo na cidade, e é um clube que praticamente em todas as categorias com eles é a rivalidade que prevalece. Agora, diretamente, falando de bairro, logicamente que é o co-irmão lá, o Reunidos, né? Que é o clube ao lado do nosso. É o vizinho. Ali é o clássico do bairro, local mesmo, e ali o bicho pega mesmo. Mas o Reunidos tem todas as categorias, ou só a categoria esporte ali que o bicho pega? Não, não, o Reunidos tem várias categorias também. Ele tem o esporte, ele tem o cinquentão deles, eles tem até o quarenta, então dá uma rivalidade boa entre nós e eles lá. E, Marcelo, fala as categorias do Monte Cristo aí. Bom, hoje, a partir da parte que a gente assumiu, ou seja, a partir de janeiro, nós reativamos algumas categorias que vinham paradas com problema de adequação e organização. Então, nós estamos com o sessentão, estamos com o cinquentão, estamos com o quarentão, estamos com o esporte. Todos praticando. E temos o objetivo também de reativar o júnior e disputar também o veterano, que é mais pra frente, mais pro final do ano. O veterano, a idade... Trinta e cinco. Trinta e cinco, né? Trinta e cinco. Tá certo, o campeonato de Suzano sempre um campeonato muito bem organizado.